A CIDADE NO BRASIL Ela dormiu? Com os sapatos sujos. Quem mais eu conheço faz isso? Está esperando alguém? Estou. Ela deve chegar a qualquer momento. Acho que vai gostar dela. Você está bem? Becca me fez uma pergunta. Quem eu seria se Nicklaus não precisasse mais de mim? Eu teria alguma vontade própria? Eu pensei sobre isso. Houve um tempo, há muito tempo, eu me recordo que eu sempre queria mais. De alguma forma, eu... Acabei perdendo meus sentimentos em sangue e caos. Para. Não pode deixar as coisas ruins que você fez no passado definirem você. Eu te conheço. Você é incrível. Não, você é boa. Eu errei quando eu disse que você era uma Mickelson. Você não é uma Mickelson. Não tem o coração Mickelson. Há muita coisa boa em você. E é por isso que eu te amo. Eu também te amo. Eu tive um pesadelo. Com um homem mau. Ele estava machucando as crianças e... Acho que é a mim também. Não consegue ver? Você o libertou, Vincent. Você lhe deu vida. E agora? Ele precisa se alimentar. Eu estou tonta e... Minha cabeça dói. Hailey! O feitiço está em andamento e está adrenando a vida deles. Estão congelando. Está tudo bem. Mãe, eu estou com tanto frio. Vincent, o que é isso? O Prus usou itens pessoais para ligar. Temos cinco totens e quatro crianças. Tá, e quem é a outra criança? Adam quase morreu. As crianças quase morreram. Se Hope Mickelson estiver ligada ao feitiço, ela vai morrer. Temos que trazê-la de volta. Temos que lançar um feitiço de purificação aqui. Acabei de expulsá-los. Traga-os de volta. Hope é uma criança. Tá, e quase é sua irmã. Ela nunca ficou doente. Ah, é uma doença mágica. Parece... Não sei, é difícil explicar. É quase... Quase um resfriado. É do Vincent Griffith. Ele sabe o que a Hope tem e ele pode curá-la. Mas temos que voltar para Nova Orleans.